Longe de casa Ouvi dizer num papo da rapaziada Que aquele amigo que embarcou comigo Cheio de esperança e fé já se mandou Sentado à beira do caminho pra pedir carona Tenho falado a mulher companheira Quem sabe lá no trópico a vida esteja a mil E o cara que transava à noite no Danúbio azul Me disse que faz sol na América do Sul Que nossas irmãs nos esperam no coração do Brasil Minha rede branca, meu cachorro ligeiro Sertão, olha o concorde Que vem vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou com um amante Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Da vida que eu quero dar E a Shield praiar Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Um diploma de sofrer De outra universidade Minha fala nordestina Quero esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor como outras praças Cheias de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha rede branca Meu cachorro ligeiro Certão, olha o concórbio E bem-vindo do estrangeiro O fim do termo saudade Como um charme brasileiro De alguém sozinho a cismar Gente de minha rua Como eu andei distante Quando eu desapareci Ela arranjou com amantes Minha normalista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Eu não estou mesmo Mãe está Ainda é que você pudesse